O Parque Leopoldina é inspirado na figura do indigenista Orlando Vilas Boas. Foi implantado em duas áreas contíguas. A primeira, de 55 mil metros quadrados, da prefeitura, abrigava a antiga usina de compostagem municipal, desativada por demandas da população moradora do entorno. A segunda, de 205 mil metros quadrados, da Sabesp, foi desapropriada para dar lugar ao projeto. Há uma promessa do governo do estado e prefeitura que em outras fases será construída uma grande área para a prática de esportes radicais, com equipamentos para escalada, skate, patins e mais 11 quadras poliesportivas. A previsão também da ampliação do paisagismo com um plantio de espécies amazônicas e a criação de um jardim sensitivo com plantas aromáticas e comestíveis. O Leopoldina Vilas Boas irá receber um grande pergolado que atravessará toda a área, criando eixos de circulação que possam servir de orientação aos usuários. Uma área especial será reservada para a criação de um espaço museológico que abrigará o rico acervo de Orlando Vilas Boas. A CETESB e o Centro Paula Souza também vão instalar no parque programas descentralizados de ensino com a temática ambiental. Um fato curioso é que o parque está sendo utilizado por times de futebol americano, incluindo a categoria flags e times de rugby. O time de futebol americano São Paulo Storn, que participa do campeonato brasileiro da categoria, manda seus jogos no local. Tchau!